Esse é o DJ, a novinha adora Vai aquecendo, molhando a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Menininha safadinha, mas aí você gosta Esse é o DJ, que vai te tacar piroca, mulher Vai aquecendo, molhando a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Mas se tu chamou putaria, se liga que esse é o clima Pode vir, piranha, que o DJ quem patrocina Se tu chamou putaria, se liga que esse é o clima Pode vir, piranha, que o DJ quem patrocina Quer putaria, quer putaria? Pode vir, pode vir, quer putaria, quer putaria, ô piranha, ô piranha O DJ do baile vem botar gostoso Eu fico de quadro e tô em bica esse, que esse, que esse garoto Em bica esse garoto, em bica esse garoto O DJ do baile é o famoso, faz gostoso Em bica esse garoto, em bica esse garoto O DJ do baile é o famoso, faz gostoso Esse é o DJ, a novinha adora Vai aquecendo, molhando a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Menininha safadinha, mas aí você gosta Esse é o DJ, vai te tacar a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Vai aquecendo, molhando a piroca Mas se tu chamou putaria, se liga que esse é o clima Pode vir piranha, que o DJ que patrocina Pode vir piranha, que o DJ que patrocina Que a putaria, que a putaria Pode vir piranha, que a putaria O DJ do baile vem botar gostoso Eu fico de quatro e tô em bica esse, que esse, que esse garoto Em bica esse garoto, em bica esse garoto O DJ do baile é o famoso, faz gostoso Caralho! Fight! 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 Legenda Adriana Zanotto